O Clube Caixeiros Viajantes O Clube Caixeiros Viajantes Roda a vinheta, a gente volta seguindo Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida Essas são eternas Grupo Zafari 80 anos Com você, o tempo não passa A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É, a vida é assim Chove Faz frio E quando você menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed A estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Porto Alegre Tá certo então Estamos de volta Mais um programa itinerante Direto do Clube Caixeiros Viajantes Com a professora Thalita E nós falamos antes de atividades complementares Que são 18 atividades Porque esse pessoal Da educação Da educação física Sempre tem uma coisa nova Agora está na moda funcional Já esteve na moda hidroginástica O que mais? Pilates Aí já é uma discussão conceitual Se o Pilates pode ser do professor de educação física Ou só dos fisioterapeutas Ou dos dois Eu acho que os dois podem fazer E agora tem as atividades complementares Thalita Vamos falar assim Sobre tudo isso Explicando direitinho Porque as pessoas nos entendam Oi, tudo bom? Eu sou a Thalita Professora da Equipe Motivação A Equipe Motivação É uma empresa Que durante os meses De março a dezembro A gente trabalha com o turno inverso Da escola Da escola regular Se a criança vai para a escola Pela manhã Vem para cá à tarde E nesse nosso contraturno A gente tem mais de 18 atividades Entre elas Complementares específicas Bom O que são as específicas? As específicas são os professores Que eles têm uma formação extra Para trabalhar elas Como o judô Como a capoeira Como a natação E temos as nossas 18 atividades complementares Entre elas A gente tem o handball O futsal O basquete Temos o rugby O hockey Ritmos Hip hop E as nossas últimas atividades Que são as inovadoras desse ano Que é a psicomotricidade Que a gente vai trabalhar bem a motricidade Da criança A lateralidade A cognição O trabalho com o próximo A socialização Como ela vê no meio externo O integral bambu Que é uma inovação Tanto para a gente aqui De Porto Alegre Quanto para a motivação Eu não disse Sempre tem uma novidade Tem Olha Como é bambu Bambu Isso Integral bambu É uma pirâmide Feita de bambu Como o nome mesmo diz Que ela tem toda uma organização no sistema Ela tem três pilares Feitos Tudo pelo São materiais ecológicos Tem os três pilares Daí a gente tem A estrela de Davi Que é a base A sustentação dela E um outro triângulo Que vem em cima Nessa pirâmide A gente trabalha Respiração Concentração A própria socialização Com o meio externo E com as outras crianças Além do equilíbrio A força E a gente Se baseia muito Nos movimentos da ginástica Que a gente utiliza Na pirâmide Então Está sendo demais Outra atividade nova Na motivação Esse ano É o badminton Que como o nome diz Ele é muito parecido com o tênis É a peteca Exatamente É a antiga peteca Badminton Exatamente Ele é utilizado Com uma raquete Um pouco menor Ela tem as suas extremidades Um pouco menor Do que a de tênis É utilizado Por dois participantes Ou individual Tá Ela normalmente É feita Em locais fechados Em quadras fechadas E assim Está sendo demais Com as crianças Justamente Pelo que a gente Se baseia Que é o equilíbrio A força A lateralidade A socialização Com o meio externo Então está show de bola Agora Quem é que fica Assim No meio De vocês Assim Que nem o cientista Faz pesquisas Quem é que fica pesquisando E fica sacando Esses novos lances Como Essas atividades Com A vara de bambu A motivação Ela foi criada Há 12 anos Ela fez aniversário Agora em abril Ela foi criada Pelas nossas duas coordenadoras A Lisandra E a Giana Que são as nossas mentoras Elas que pesquisam Todas essas atividades Inovadoras Trazem pra gente Elas fazem Workshop Durante o ano Também Mostrando pro público Externo Dos educadores Essas atividades E elas sempre No início do ano A gente faz um planejamento Que é onde a gente Faz o cronograma Das atividades E ela propõe Pra todos os professores Cursos novos Pra gente ficar Se especializando E passando Pras crianças Essas atividades Inovadoras São todas Atividades lúdicas Porque Na realidade Como a gente conversou antes Isso é o contraturno É o tipo Não é uma escola De tempo integral Mas é o contraturno Estuda de manhã Vem fazer as atividades À tarde E quem estuda À tarde Tem Pela manhã O que dá tranquilidade Pros pais Poderem trabalhar Poderem ficar tranquilos Porque os filhos Estão entregues Em boas mãos Mas também Essas crianças Experimentam As mais variadas Situações Até que Até que chegada A uma determinada De idade De idade Ele se decide Por um esporte Exatamente A gente sempre faz A iniciação Do esporte De forma lúdica A gente sempre Deixa bem claro Para os pais Que aqui a gente Não trabalha O alto rendimento Diferente das escolinhas Dos outros clubes A gente apresenta Para a criança Tanto o esporte Quanto as atividades físicas Dentre essas 18 As crianças Elas entram aqui Com 5 anos E vão Até os 11 anos Por que? Conforme estudos Que tanto nós Educadores físicos Como o pessoal Que está aí De livre acesso A criança Tu tem que apresentar O esporte Para ela Até os 11 anos A partir dos 11 anos Ela já tem Condições plenas De decidir Qual o esporte Ela quer trabalhar Daí sim No alto rendimento Erradicar Terminar Não erradicou E nem terminou Mas essa situação Dos vários segmentos Esportivos Até os 11 anos Eu penso que Diminuiu bastante Por exemplo A criança Faz judô Não gostou Aí nos 13 Faz tênis Não gostou Faz a natação Com 15 Nessa idade E ele participando De todas essas atividades Eu acho que Ele tem mais consciência Do que ele quer realmente Com certeza E além de tudo Com essa nossa proposta Acaba diminuindo O índice de obesidade O índice de crianças sedentárias E tu consegue descobrir Novos talentos Aquela criança Que tem o dom Para a natação Que tem o dom Para o basquete Que tem o dom Para o futsal Ou para o próprio ritmo Que a gente tem Hip hop Capoeira E assim em diante E além de tudo Tu não obriga A criança a fazer Ela vem aqui Ela escolhe os dias Que ela quer fazer Ela escolhe as atividades Que ela quer fazer E assim se propõe Uma grade de horário Junto com os pais Bom Vocês coordenam as crianças Nessa parte De atividades físicas Essa questão Da alimentação Vocês conversam Com os pais Ou também tentam Mostrar para essas crianças A importância De não comer Sua doce De não comer Essas porcarias todas Sim Sim com certeza As crianças Elas lancham com a gente Tanto na parte da manhã Quanto na parte da tarde A gente tem um programa De alimentação saudável Que a criança Ela não pode trazer Bolachinha recheada Refrigerante Para o lanche com a gente Tá E as crianças Que almoçam com a gente É a mesma coisa Tá Esse planejamento saudável Inclui Na fritura Refrigerante Não Somente água Sempre uma saladinha No prato Então a gente faz Essa conversa com eles E também é passado Para os pais E essa questão Do talento Que nós falamos antes Obviamente que Não é As crianças Não estão aqui E nem vocês Estão pensando Como tu falasse Alto rendimento Pô vai sair aí Um grande Jogador de vôlei Vai sair um craque Do futebol Mas Às vezes O talento aflora E aí É É difícil Que ele não vá Para uma equipe De competição Claro Com certeza A gente sempre tem No final de cada semestre A gente tem as nossas avaliações Tá E nas avaliações A gente sempre destaca A criança que Que deu uma destacada No futsal Que deu uma destacada No handball Na própria natação Que a nossa natação Ela É avaliada por níveis Por estrelas Então a gente sempre Acaba comentando Para o pai Ah ele está muito bem Nessa atividade A gente teve exemplo Até de uma aluna nossa Que ela sempre fazia ginástica Fazia ginástica comigo E a guria Se sobressaiu da ginástica De uma maneira fora do comum Foi falado para o pai E ela acabou passando Uma pré-seleção Para uma equipe de ginástica Então a gente sempre faz Esse incentivo Tanto para a criança Quanto para os pais Agora como é que é Essa relação As crianças Vamos fazer A pirâmide ao contrário As crianças Entendem isso? Sim Com certeza A gente sempre faz Uma explicação toda Tanto das atividades Quanto do que é proposto A gente tem uma fundamentação Nisso E também tem uma fundamentação Com os pais Sempre interligando os pais A equipe motivação O tempo inteiro Porque na realidade Vocês não são apenas Professoras Amigas Muitas Muitas vezes Não estou dizendo Que sempre Os pais repassam Para os profissionais A educação dos filhos Porque na realidade É o que eu digo sempre O esporte Repete a vida É a tristeza É a alegria É o choro É o sorriso É a vitória É a derrota Tudo isso que tem na vida Mas o esporte Tem uma coisa Que é As crianças Aprenderem A respeitar A hierarquia E aí Como é que é essa relação? Tanto a hierarquia Quanto a individualidade Do próximo E isso é fundamentado Desde o início E foi exatamente O que tu falou A criança Ela tem um espelho Na gente Como mãe Pai Um membro da família Um psicólogo Um melhor amigo E a gente não pode Quebrar esse laço Com a criança Que eu acho Que é assim Que tu vai conseguir Aos poucos Interferir E ajudar na educação dela Porque na realidade Assim Em casa É um tratamento Na casa dos avós É um outro tratamento E aqui é o tratamento De impor os limites Impondo os limites Mas sempre Como diz O nosso lema Educação Esporte Lazer Junto A criança Ela vem pra cá Pra além de aprender As regras Ela vem pra cá Pra aprender os esportes Então ela tem que aprender De uma forma lúdica Gostosa Prazerosa Mas sempre sabendo Que pra tudo na vida Ela vai ter regras E muitos esportes Aqui Dessas 18 atividades Complementares Alguns adaptados Já Sim 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 Muitos são adaptados O próprio integral bambu A nossa pirâmide Ela é adaptada Pro tamanho das crianças Porque é uma atividade Que começou sendo feita Para adultos Né E a gente adaptou Para as crianças Então de uma forma lúdica De uma forma mais devagar Tendo o tempo deles E sempre primeiramente Explorando os materiais Pra depois Fazer a atividade Tá certo Professora Thalita Von Zeidler Clube Caixeiros Viajantes Professora de atividades Complementares Ela disse que não iria falar Mas ela fala muito E fala bem Explicou direitinho Aqui Né Essa Essa relação Professora Lúdica Principalmente as crianças Que participam aqui Do contraturno Aqui no Clube Caixeiros Viajantes Se você mora nas redondezas Ou mora perto daqui E não tem onde deixar As crianças Sabe tudo Que tem Até a escola Motivação É uma iniciação Aos bons costumes A prática esportiva A aprender A respeitar o próximo A formar a personalidade A formar o cidadão E acima de tudo Saber O que que é A hierarquia Tá bom Thalita? Obrigado Por tudo Pessoal Vamos continuar aqui É o nosso programa De todos os fins de semana É o Encontro do Esporte Agora em maio 26 anos no ar Hoje direto do Clube Caixeiros Viajantes Roda a vinheta A gente volta seguindo Quanto tempo vai durar Essa bolinha de sabão E esse momento Quanto tempo Quanto tempo vai durar Essa melodia Esse almoço em família O tempo nada mais é Do que as emoções Que experimentamos ao longo da vida Essas São eternas Grupo Zafari 80 anos Com você Com você O tempo não passa A vida é assim Chove Faz frio Acaba a luz É A vida é assim Chove Faz frio E quando você Menos espera Acaba a luz A vida é muito melhor Quando você está bem acompanhado E é isso que inspira a Unimed A estar sempre do seu lado Cuidando de tudo Para que cada um dos seus planos Comece a ser realizado Hoje mesmo Cuidar de você Esse é o plano Unimed Porto Alegre Um 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 Vamos embora então, estamos de volta direto do clube Caixeiros Viajantes Em todo o estado é clube Caixeiral O único clube Caixeiros Viajantes é aqui Para mim o clube que tem a melhor localização Na dona Laura, esquina do Parcão Olha cara, tem um ótimo parque aquático Vários segmentos esportivos Já falamos antes das atividades complementares Da Escolinha Motivação E agora está o Sandro Canto aqui, o professor de futsal Que é uma outra realidade Porque nós somos no tempo do futebol de salão Futebol de salão Que não podia gol de dentário O goleiro não podia jogar com os pés O lateral era com as mãos Mudou tudo, mas também está muito rápido É verdade, Bosco, obrigado pelo convite A gente fica muito feliz de estar aqui no teu programa Que é um programa há tanto tempo no ar Como tu falaste antes E tu és um grande incentivador do esporte Isso é uma coisa que nos dá muita alegria Estar aqui do teu lado Porque há anos que tu vem fazendo esse trabalho Um trabalho muito bonito Te agradeço muito pelo convite mais uma vez Bosco, a gente está aqui no clube Caixeiros Como tu falou A gente já está 15 anos trabalhando na área de futsal A gente tem uma sede na Sociedade Juventude Na Silva Jardim E também essa sede aqui nos Caixeiros Viajantes Muito agradecido ao clube aqui Por esse convite A gente está há dois anos aqui já Podendo fazer esse trabalho bonito aí Que é o futsal A gente, além da prática do esporte Do futsal A gente tem muito cunho educativo É trabalhar O lema da nossa escola A metodologia É o esporte como educação É poder Não só ensinar a criança o esporte Mas também conseguir trazer ele da rua Fazer um trabalho social Educacional Então a gente tem esse trabalho muito forte Muito forte aqui E que nos alegra muito A gente trabalha isso durante as aulas Com cobrança de boletins A gente tem bolsas para alunos De baixa renda A gente procura dar essa ajuda aí Para eles Na realidade, Sandro Às vezes eu vejo o seguinte Porque tem dezenas de escolas de futsal Dezenas de escolas de vôlei Dezenas de escolas de tênis E muitas vezes eu percebo isso Nesses 26 anos Que o encontro do esporte está no ar De que a expectativa dos pais Às vezes E muitas vezes É que dali Saia O craque Saia o excepcional O acima da média O que até pode acontecer Mas o primeiro Tu tens razão É a educação através do esporte Isso aí Bem lembrado, Bosco O que a gente passa para eles É assim A vida hoje no esporte Como no futebol Ela é muito competitiva E como tu falaste É uma competição São poucos Não vamos dizer Não é muito fácil não Então assim A gente trabalha Essa parte educacional E sempre diz para eles Olha a gurizada Pode ser sim Daqui a pouco Como tu falaste Vai sair um ou outro Que se diferencie E que seja um jogador Mas nunca esquecer Essa parte da educação Nunca essa parte do estudo Nunca esquecer isso Porque vai que não dá Não dá certo Tu está ali praticando futebol Mas está sempre lado a lado Com o estudo Ah não deu aqui Vai ser um professor Vai ser alguém da parte do futebol também Fisioterapeuta Seja lá o que for Vai ter qualidade de vida Vai ter uma qualidade de vida É isso aí Isso é muito importante A gente costuma frisar muito isso para os guris Porque eles vêm com essa expectativa Não, eu quero ser jogador de futebol E a gente fala para eles Olha, esquece esse negócio de jogador de futebol burro Não tem mais vias Tu tem que ter um estudo Tem que estudar Desde pequeno Nunca esquecer o futebol Nunca esquecer, desculpe De estudar A gente cobra muito isso deles Cobra boletim Faz eles trazerem Faz com que eles nos mostrem E isso deixa os pais felizes também Como tu falaste Os pais também querem isso Além de Tem alunos que às vezes não vêm ali só para ser um jogador Ou algo assim Ele quer que ele faça uma atividade física Também seja Trabalhada a disciplina Aquela coisa de socialização Isso que a gente passa para eles aí na escolinha Porque na realidade Uma coisa que muito preocupa E eu sempre estou de olho nisso É a obesidade infantil E na adolescência Então no meu tempo Esse guri é o guri de apartamento Hoje não é mais de apartamento Hoje tem o guri do condomínio Porque tem tudo no condomínio Tem a academia Tem a quadra de esportes Ele não sai dali Quando ele sai Dá de frente com o mundo exterior Não sabe como se movimentar É verdade, Bosco Bem lembrado A gente nota muito dos alunos Das crianças que vêm para a escolinha Que num simples exercício De cone, de saltar Ele tem uma extrema dificuldade Porque ele está muito preso A um prédio, como tu falaste Ao computador Então a gente incentiva isso aos pais Fala para eles Não, venham trazer É importante para eles É importante ter isso aí Na vida da criança Essa parte motora Trabalhar isso Porque eles sofrem muito com isso E a nossa escolinha trabalha assim, Bosco Joga desde o magrinho e o gordinho Não tem essa A gente trabalha muito a inclusão A inclusão ela é uma coisa fantástica Porque hoje Como tu falaste Essa vida do fast food Da coisa rápida Das comidas aí Cresceu muito essa obesidade mesmo Entre as crianças E a gente tem essa preocupação Não, vem para a escolinha aí Vai fazer o exercício Vai ser bem aceito Não é porque é gordinho Ou não é magrinho Que vai sofrer algum bullying Alguma diferença Não, a gente trabalha muito isso aí E o futebol Abre porta para isso, Bosco Ele abre Porque tu consegue fazer Tu consegue fazer com que a criança Desenvolva assim Perca quilos Sabe que tem uma coisa Que me preocupa muito sempre Que eu também Analiso Quando eu estou de fora Olhando E eu criei uma tese Não sei se é uma tese Mas eu Me dei conta o seguinte Que muitas vezes Nessas equipes De crianças De adolescentes Tem que ter dois treinadores Eu sempre digo isso Um para os pais E outro para essa meninada Porque tem pais Muitos pais Que dão um mau exemplo Eles ficam na beira da quadra Ali Do tênis Ou do futsal Ou do vôlei Ou na beira da piscina Na natação Gritando Mas não é grito de incentivo Às vezes é um bullying Do filho Porque o filho Não conseguiu alcançar O resultado O objetivo Que ele Pai gostaria Mas não é isso A história é outra É verdade A gente trabalha muito Com isso Por ser o futsal Se a quadra ali É a rede Só que nos separa dos pais Como tu falaste Eles ficam muito em cima Ali A gente costuma conversar antes Bosco A gente fala para eles Pai Eu sei que tu quer ajudar Mas como tu falaste Daqui a pouco A cobrança é tanta Em cima da criança Que está ali Que acaba Dificultando Acaba atrapalhando Então a gente pede Não, deixa para a gente Que a gente sabe O desenvolvimento dela Porque muitas vezes Os pais esperam uma coisa E não é aquilo Não é aquilo A criança não é Ela tem a sua aptidão Ela tem o seu desenvolvimento Tem que ter uma certa calma E nem todas vão ser top Mas só de estarem ali Desenvolvendo já E se tu e ela E se eles virem ver Dia a dia Vão ver Que eles já desenvolveram muita coisa Não vão ser um Neymar Não vão ser uma coisa Mas está fazendo futebol Está aprendendo a passar Está aprendendo a chutar Está aprendendo várias outras coisas Mais ainda Essa questão do relacionamento De saber perder Como eu disse antes Na entrevista Saber ganhar Ganhou Sorriu Sorriu Perdeu Chorou Então é a vida Que se repete É isso aí A gente costuma falar para eles Que a competição sadia Eles já estarem dentro da quadra Ali já são campeões Já são verdadeiros Vencedores De estarem ali Tendo saúde Que a gente fala Saúde Já está aqui Praticando um esporte Eles já são vencedores Então a competição Sempre sadia Respeito com o próximo O futebol traz isso Tem o lado negro Que a gente sabe Mas a gente como educador Eu me considero assim Não só um técnico O educador físico Isso aí Então eu passo Essa parte para eles Educando através do esporte Não, vamos competir Vamos Mas competição sadia Não precisa passar por cima de ninguém Não Para ser vencedor Agora Quando eles chegam aí O futsal Já vem com a posição definida Ele vem para participar Tem os que vem Sou goleiro Sou fixo Sou pivô Isso mesmo O que a gente costuma fazer Aqui na escolinha É o rodízio Como o futsal Ele é dinâmico A gente consegue isso Às vezes o pai mesmo Chega e diz Meu filho é goleiro Meu filho é a frente O pivô Aí a gente diz Pai Vamos passar por todas as posições Porque o futsal Ele é dinâmico Vai chegar no jogo Que eu vou precisar Que eles joguem na ala Ou de fixo Ou de pivô E assim a gente vai passando Para eles Faz com que eles Estejam em todas as posições Passem por todas E aí tem o Coringa Que joga em todas Mais na frente Se ele se decide Para uma posição Isso Isso aí Aí a gente Acaba vendo No dia a dia O que que fica mais No perfil Do atleta E aí acaba Colocando na sua posição Agora o futsal Está muito rápido Pode tudo hoje Muito rápido Desde a bola Como tu falaste Ela era uma bola Antes mais pesadinha Hoje ela é uma bola Maior e pica mais Então o futsal Se tornou muito dinâmico Existem muitas situações De jogo Só tem uma coisa Que eu não aceito Dessas regras novas Você gosta de fazer Golo dentro da área Ok Bater no lateral Com o pé Ok O goleiro jogar com os pés Ok Agora o goleiro Pegar a bola com a mão E jogar no outro lado Na cabeça Do atacante No nosso tempo Do futebol salão Isso era reversão Ele tinha que lançar a bola Pegar no campo Na quadra dele E o goleiro que fazia isso Era meio time O cara que lançasse E aí o pivô jogava aqui Ou jogava mais lá Porque sabia que a bola Chega nele Hoje ele pega a bola com a mão Joga no outro lado É verdade Bosco Bom que tu falaste isso A gente está participando Numa liga de futsal A liga norte Onde a gente colocou isso aí Como uma das clausas Da sub 7 A sub 13 Que a gente costuma dizer Não pode lançar direto Tem que bater no campo Antes do seu campo A bola Para não ocorrer isso Que tu está falando Da bola chegar Aí não só joga isso Aí o goleiro é só direto Então a gente Colocou como regra Para que saia mais jogo Para que saia uma jogada Mais bonita E o futsal tem isso Ele é dinâmico Por causa disso Saia jogando Uma tabela bonita Um score do fixo Ali do pivô Então a gente fez isso Bem lembrado A gente fez essa regra Para acabar com isso Do lançamento direto Bom pessoal Nós estamos encerrando Esse papo Com o professor Sandro Cantos O futsal Vamos relembrar Tem a escola aqui No clube Caixeiros Viajantes E tem na Gomes Gomes Jardim não Silva Jardim Isso A gente está com duas sedes Bosco Uma das sedes É na Silva Jardim Na Sociedade Juventude 9 e 1 Silva Jardim 9 e 1 E aqui no clube Caixeiros Viajantes Que é a dona Alda Ganhei mais uma camisa Para eu poder caminhar Porque eu caminho todos os dias Comissão técnica Faz parte da comissão Faço até a escalação O time sou eu E mais quatro Júlio Tá certo cara Muito obrigado Pela tua participação Sucesso aí Com esse trabalho Que tu faz aí Tá certo Obrigado Vamos rodar a vinhetinha De novo aí Entrou um intervalo comercial E a gente volta em seguida Aqui direto Do clube Caixeiros Viajantes É o nosso encontro De todos os fins de semana É o encontro do esporte Agora em maio 26 anos do ar Roda a vinheta E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. É, a vida é assim, chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vamos embora então, falar de natação. É aquele esporte que o professor e o técnico nunca caem na água. Só ficam na borda da piscina mandando. Bate a mão, bate o pé, olha a perna, olha a respiração. Mais duas. Ah, vai lá, mais lá. Aí o cara fica ali treinando duas horas por dia, três horas por dia. Já contou todos os azulejos que tem ali. Já pensou em todas as contas que ele tem que pagar. Já pensou tudo que ele tem que fazer. E aquelas duas horas de treino não terminam nunca. Está aqui o Francis Marci Vieira. Que já passou por seis clubes. Pelo Caixeiros Viajantes. Quais outros? Natacenter, Grêmio Náutico Gaúcho, que é, deixa eu ver, estilo. Agora está no Grêmio Náutico União? Não. E, legal. Mas os caras compram o teu passe ou tu é bom demais e os caras te buscam? Pois olha, o Gustavo Torres, o nosso diretor máster, nós ficamos num namoro quatro anos, né? Até ele conseguir, o ano passado, me levar para a União, né? Um clube voltado ao esporte, né? Então, me dei muito bem. Mesmo porque ali eu já conhecia quase todos os nadadores por essas minhas andanças, né? Então, fui bem recebido, né? Estamos ajudando, estamos ganhando medalhas, estamos participando de eventos, né? Travessias, provas de natação. Então, estamos bem. O máster da natação é 25 anos para cima, né? O máster é 25 anos. O pré-máster é 20 a 24, né? E tu és, qual a tua categoria de faixa etária? É por faixa etária também na natação ou não? Sim, de 5 em 5 anos. 5 em 5 anos. Isso. A minha faixa etária, se não me engano, é G, né? Eu já estou no final da aula do alfabeto, né? Cada ano tu troca de faixa. Cada 5 anos tu troca de faixa. Sabe o que eu fico vendo no Facebook e no teu principalmente? Como vocês competem? Como vocês viajam? Como tem competições, né? Porque a gente, ah, deve ter uma competição lá no mês, daqui a 5 meses tem outra. Não. Eu vejo que vocês têm uma atividade, assim, sistêmica, né? Travessias no verão é praticamente todo final de semana. Nós não vamos em todos, né? O Grêmio Náutico União participou do circuito Bombinhas, do circuito da Federação Catarinense, de travessias, né? E no Rio Grande do Sul nós participamos do nosso circuito gaúcho de águas abertas. Fomos campeões, né? Novamente. Então, são vários eventos. Ah, e já começou, já começaram esse ano os eventos de piscina, né? Já tivemos uma etapa do circuito estadual de piscinas. Então, são... Agora, Francisco, tem, claro, uma grande diferença, né? Entre piscina e águas abertas, né? Pra que as pessoas entendam isso aí. Como é que é treinar na piscina e competir depois na maratona aquática lá, em águas abertas? Bom, o treino em piscina, pra águas abertas, tu trabalha com distâncias mais longas, né? Então, você trabalha com séries de 500, de mil metros, né? Voltada às maratonas aquáticas. Porque a menor delas são 1.500 metros, uma travessia. Aí, depois, nós temos... já participamos de provas de 3.000 e 5.000 metros já esse ano. Porque, nas águas abertas, né? As dificuldades são maiores, né? Tem a marola do barco... Tem uma série de dificuldades que na piscina não tem. Tem as águas vivas, tem marola, tem o cheiro da gasolina do barco que está nos acompanhando. Tem essa também, né? Isso aí prejudica também. Marola, vento, água fria, que eu detesto, né? Eu sou um nadador de águas abertas, mas que não gosta de água fria. E isso, eu acho que, pra mim, o que mais me prejudica é a água fria. Porque marola, o nadador gaúcho, ele está acostumado pelas marolas que nós temos aqui nas nossas lagoas. Tu não consegue fazer uma travessia aqui sem vento, né? Já em Santa Catarina, as águas de mar são mais paradas, né? Tu treinas todos os dias? Todos os dias, durante uma hora, de segunda a sábado. Está endorfinado, o dia que não treina, no domingo, sente falta ou não? Domingo, às vezes, eu dou uma fugida com a minha esposa ou com a minha filha, vamos ainda dar uma nadada em Itapuana, que é um lugar muito prazeroso pra nadar, né? Aí tu nada todos os dias, uma hora, e eu sempre brinco, assim, né? Que vocês ficam contando os azulejos, pensando nas contas, pensando nos problemas, pra tentar resolvê-los. E muitas vezes, deve acontecer isso, tu vai iniciar um treino de uma hora, cai na água, cinco minutos, puxa, assim, cinco minutos, coisa e tal. Como é que é esse estado psicológico, assim, de quem precisa treinar uma hora, duas, três até, por dia de natação? Bom, no meu caso, às vezes, ali no União, nós temos um cronômetro, um relógio, eu olho pra ele, pô, mas só se passaram 15 minutos, não acontece aí. Ou, às vezes, tu começa numa série e dez vezes, cem metros, por exemplo, começa a pensar, né, no dia a dia, tu te esquece, pô, onde é que eu tô aí? Tu tem que ter foco ali. Esses tiros, vamos falar assim, que no atletismo se fala, ah, dei um tiro de cem metros, de duzentos metros. Nesses tiros aí, de dez, de cem metros, faz cem metros para dar uma respirada ou é lá e cá, lá e cá? Depende do esforço, do volume do tempo. Normalmente, tu tem tempo maior ou menor. Quanto maior o esforço, maior o tempo de intervalo que o técnico dá para o atleta, né? Então, se você tem que fazer um tiro visando uma competição rápida, ele te dá um intervalo maior, né? Agora, quando é um aquecimento, os intervalos são quatro, cinco segundos e tu reinicia de novo, né? É tudo pouco tempo. Eu brinco muito, já falei aqui, né, que o técnico de natação está sempre na borda lá. Mas como é que é o papo antes? Olha, vamos para o treino, ó, a respiração é assim, tu tá puxando no lado errado, olha, procura mais a perna com o braço. Como é que funciona o técnico da natação? Bom, o inicial, ele normalmente só explica como vai ser o treino, né? E depois, durante o treinamento, ele faz as correções, né? Teu braço está entrando muito para a esquerda, muito para a direita, vamos corrigir, tu tá girando demais a cabeça. Aí ele vai fazendo as correções individuais para cada atleta durante o treino. Qual é o teu forte na natação, Francisco? Que tu diz, bom, aqui eu me dou bem. Ah, agora tu me pegou, tu me deixou com saia justa, né? Não, porque ninguém é perfeito e super atleta. Tu deve, então, vamos lá. Qual é o teu forte e qual é o teu fraco que tem que treinar mais? Tá, o que eu sou melhor é o lado do peito, né? O lado que eu me identifico mais. E o costa seria o meu mais dificultoso, né? O meu pior nada. E mãos e pernas? O que é que é? Não, para mim é tranquilo. Como eu já estou há bastante tempo na natação máster, né? Então, a técnica é pouca correção que eles fazem, né? Não querendo me... Mas... Mas sempre tem. Tu começa a criar um erro, né? E o técnico tem que te corrigir, né? Na realidade, eu vejo, assim, nos clubes todos, assim, esses grupos, né? De bolão, de bocha, de natação... Tudo vira uma confraria, né? Vira um clube de convivência, né? Sim, é o lado... A natação máster tem o lado saúde, né? Que é muito importante para nós, já da terceira idade, né? Já cheguei lá! Isso. E o lado social. No União, no Grêmio Náutico União, o lado social é bem trabalhado. Nós temos bastante eventos sociais, nós... Quando saímos para as travessias, nós nos reunimos no jantar todo o grupo. Após uma competição máster, nós nos reunimos, vamos para churrascarias, para restaurantes. Então, a confraternização é um elemento fundamental na natação máster, né? Estava falando em churrascaria. Antes de prova, bastante massa? É bastante carboidrato, né? Que os técnicos falam. É massa, é uma pizza, né? Carne é muito pesado, né? Para antes de uma competição e principalmente numa travessia, né? Uma travessia, então, que são distâncias mais longas, tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Porque se não uma marola, um esforço, porque são 3 mil metros nadando, é um esforço, né? Sabe que no triatlo, eu não entendo o seguinte. Os caras correm pra caramba. Pedalo pra caramba. E a natação não é muito longa no triatlo. Mas, pois é. Mas aí eu pergunto o seguinte. Por que que não larga com a natação? Nadou? Porque eu vejo aquela dificuldade. O cara corre, vai lá, depois tem que... Não, é que larga com a natação. É a natação que abre o triatlo. Eu estou pensando ao contrário. Por que que não termina? Porque o cara sai todo molhado de lá. Tem que botar lá a sapatilha. Tem que botar pra pedalar. Tem que botar o tênis pra correr. Esses dias teve uma competição em Santa Catarina. Nós tivemos que correr, tipo, 100 metros e daí nadar, né? Eu, quando comecei a nadar, eu já estava cansado. Os 100 metros daquele, pra mim, foi uma eternidade, né? De repente, é por isso. Acho que é mais fácil nadar primeiro e depois correr, né? Tem aquela dificuldade pra colocar a sapatilha, pegar a bicicleta, pegar o tênis aí correndo. Bom... Mas eles são rápidos. São rápidos, né? São rápidos. Tá bom. Francis Mar Sivier, um grande parceiro, um grande amigo. O homem que já passou por seis clubes, natação master. Não quer dizer que tem há 70 anos. A natação master é a partir dos 25 anos, tá certo? Vamos rodar a vinheta, vai entrar o intervalo. E nós continuamos aqui no clube Caixeiros Viajantes. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Mais um programa itinerante, hein? Agora em maio, 26 anos do ar. Já voltamos. O nosso encontro de todos os fins de semana. A CIDADE NO BRASIL 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 COMPRESSO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMPRESSO Essa outra aqui, Manaus, 100 ou 200 metros? As duas são 100 e 200, é que eu fiz uma prova só. Ah, fizesse uma prova só, duas de ouro. E essa bonitona aqui? Essa aí é uma medalha de... Participação? Não, de reconhecimento pelo meu trabalho. Ah, foi na festa do atletismo, o professor Arataca, que está se recuperando, teve problema de saúde, mas está muito bem. Também eu não pude comparecer, mas eu ganhei uma placa exatamente com essas fotos desses quatro atletas que estão aqui. Que foi a festa de final de ano, em 2015, no ano passado, que o atletismo da Sojipa realizou. Uma grande festa de final de ano. E aí os atletas destaques foram homenageados. E eu fui homenageado, só que eu não consegui, mas eu recebi e está no meu gabinete. Já mostramos essa foto, já mostramos essa também, já mostramos essa tua aqui também, está bonito nisso aí. Quantos países tu conhece? Ah, de cabeça sim. Mas se você fosse aonde? Eu fui na Argentina, no Uruguai, em Colômbia, Venezuela, fui na Finlândia, fui em Sacramento, fui nos Estados Unidos, em 1995 comecei a viajar, para que pudesse ter esse book aí. Cheio de medalha. Tu chegou a participar, Belio, em 2003, do campeonato mundial master? Mundial master? Tem foto, né? Mas nós vamos mostrar o teu álbum depois aqui. Tá aí dentro. E aí, como é que fosse? Fui bem, nós tínhamos 82 países, tá? Eu fui participando e eu fiquei, na geral, fiquei no 15º, na geral. Campeonato mundial, eu me lembro, 82 países. Então, pois é, esse é o nosso papo aqui, que nós poderíamos ficar falando um programa inteiro aqui com o meu amigo Edemar Meleu, depois nós vamos mostrar. Até tem uma foto minha com ele aqui, fazendo uma homenagem a ele aqui, ó, Júlio. Essa de cima aqui, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, foi o atleta destaque. E aí, mesmo com 78 anos, como nós falamos antes. Deu aqui? E essa atrás aqui? Tá muito bonita, né? Aí, Júlio. Segura essa aí. Essa aí é uma largada. Eu quero virar agora, quero virar agora, porque tá aqui, Edemar, Abegair, Elias Meleu. Minhas conquistas. Olha só, que foto bonita essa aí. 78 anos, qualidade de vida, de bem com a vida. Tá certo, quero agradecer, então, ao Meleu, ao grande amigo Meleu, que siga assim, corrido aos 80, aos 85, tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Mais um programa itinerante, hoje direto do Clube Caixeiros Viajante. Espero que vocês tenham gostado aí. Um grande abraço a todos e voltamos no próximo fim de semana. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto